Boa noite aí meus amigos, eu estava devendo para o grupo algumas palavras sobre o trabalho, sobre o brilhante trabalho do nosso amigo Petrúcio em busca da liberdade para vir a reconstruir a política, é um trabalho de muita pesquisa, muito desenvolvimento, eu estou no terceiro capítulo, simplesmente tive a minha viagem para a Europa, voltei, peguei, eu sou ruim de ler sabe, eu não tenho muito costume de leitura, mas eu estou encarando aqui, está muito bom, estou aqui no terceiro capítulo, é um trabalho muito profundo, então eu vim até aqui, vim até o terceiro capítulo, andei talvez aí uns 30% da obra do Mestre Petrúcio, ele começa no primeiro capítulo, após a introdução, onde ele faz uma, dá aquela geral, né, sobre todo o conteúdo da obra dele, são muitas páginas, e aí ele vai para o primeiro capítulo, que é o capítulo da desigualdade entre os homens, é um, uma coisa muito complexa, muito complexa, só uma pessoa como ele que estuda aí a vida inteira teologia, filosofia, desde a época dos gregos e dos romanos, eu não tenho esse costume, mas dentro dessa desigualdade entre os homens, né, ele começa com, abordando um item importante, que é da igualdade original. E ele faz uma abordagem muito interessante, porque ele, ele aborda o conceito da, né, da origem, da, do que é ser igual, e de quais são as consequências de você buscar isso, né. Depois ele passa das desigualdades, que é um complemento ao raciocínio anterior, né. Depois ele passa para o luxo e a desigualdade entre os homens. O luxo, o luxo público e o luxo semi-público. É uma coisa muito interessante, que ele aborda, né, desde o conceito do luxo sob o enfoque do Estado, quanto do não-Estado. Depois ele passa para os fundamentos das desigualdades sociais e outros temas correlados. Eu vou ser franco a vocês, é como eu disse aí hoje para os amigos aí, eu, eu, eu tenho dificuldade de leitura, e não é nem, como o Carlinhos brincou comigo, ah, tem que ser mais rápido. Eu tenho, eu tenho dificuldade em ler qualquer coisa rápida, ainda mais com um conteúdo desse, entendeu. Então eu leio, releio, no dia seguinte eu tenho que reler de novo, né. Então esse item 1.4 é dos fundamentos da desigualdade sociais e outros temas correlados. Aí ele já coloca outros temas correlados junto com a questão da desigualdade sociais. Aí ele aborda, por exemplo, as crenças religiosas fundamentando essas desigualdades sociais. Um outro item, as desigualdades aumentam com a religião corrompendo a vontade política. Quantas vezes aí na vida a gente se deparou com essa situação, né. A confusão entre a política, a religião e a economia é a causa para a injustiça social. Um pouquinho antes do item anterior, né, agora mesmo acabei de ver aí, os templos aí cheios de gente, depois de toda essa advertência do Ministro da Saúde, não houve uma proibição a que os templos não funcionassem, mas os templos estão todos cheios hoje. É a questão da religião, com a política, né. As desigualdades sociais são produtos da razão humana. Isso também é uma coisa muito interessante, né. Quer dizer, você, qual é o limite de você ter ou não ter desigualdade social? Se você vai para o comunismo, essas desigualdades sociais são menores. E aí você perde outras coisas que na democracia você não aceita perder. Agora mesmo o negócio da China aí, essa confusão toda de China, foi a China que causou isso, não foi? Eu vi um vídeo hoje de uma chinesa sentando o cacete no sistema comunista. A ineficácia das normas que defendem a igualdade, quer dizer, a ineficácia das normas que defendem a igualdade. Por mais que você busque essa igualdade, isso na prática é uma coisa muito, que difícil, né. Você vai do limite da democracia, a não-democracia e o que é ser igual? E o que é essa igualdade? O capítulo 2, ele fala na globalização econômica e as desigualdades sociais. Aí já entra a questão da globalização econômica, né, que afeta ou beneficia essas igualdades ou desigualdades. Então tem o conceito da atual globalização, a ideia da globalização no pensamento erudito, e a globalização resume-se nos interesses econômicos dos mais fortes. Então é o que nós estamos assistindo hoje, né, as grandes organizações, nações, o conceito de nação não tem mais fronteira, agora está tendo que ter, é por causa do corona, né, mas aquela coisa das transnacionais e o quanto a globalização tem, assim, sua grande fortificação nos interesses econômicos. E de quem? Dos mais fortes, claro. Os efeitos da atual globalização, quer dizer, a globalização e a soberania estatal. A soberania estatal, quer dizer, do Estado, da nação, ela hoje já não é tão soberana quanto antigamente, por causa da globalização, né. Vários povos e uma só cultura? Ele pergunta, né, difícil, né, quando é que o planeta teremos vários povos e uma só cultura? Estamos vivendo hoje aí essa polarização de China e não-China e Rússia no meio do caminho. As influências da rede global de computadores, quer dizer, essa coisa fantástica dessa rede internet aí que fez uma transformação no mundo, né. Da liberdade e seus limites, capítulo 3, da prática das liberdades, dos fatores inibidores do gozo das liberdades. Não é verdadeiramente livre quem desconhece a política. Aí ele vem, que no livro dele isso é muito forte, né, a questão da política. Nada de política partidária, né, é o exercício da política, né. O cidadão é um ser político, ele tem que estar aculturado para trabalhar sobre isso, né. Dos limites da liberdade, quer dizer, tudo tem que ter limite, né. A quem cabe delimitar os campos do gozo das liberdades? A quem cabe delimitar os campos do gozo da liberdade? Isso aí ele discorre sobre isso de uma maneira fantástica e em função, né, de todo o conhecimento dele, de literatura e do que ele deduz na obra dele. Dos limites das liberdades políticas e de pensamento. Aí vem a questão das ciências do pensamento com as liberdades políticas vigentes, né, no mundo atual. As leis positivas delimitando os campos de gozo das liberdades e seus efeitos. Os efeitos das leis instituídas em maior proveito das liberdades dos plutocratas. Ainda vou dizer para vocês o que é isso, porque eu leio, leio, leio e sempre na hora H eu tenho que ler de novo. Das leis que levam as pessoas a serem sociáveis e solidárias. Olha bem, hein. Das leis que levam as pessoas a serem sociáveis e solidárias. Ele aborda muito essa questão do ser solidário, né, do ser não egoísta, do ser não individualista. Acho que é por isso que ele brinca comigo sobre essa questão aí do ser solidário, né. Ele usa muito essa palavra quando se refere a mim e quem sou eu para isso, né. O item 3.4, ele fala na liberdade e versa a consciência política. Isso aqui é uma coisa fantástica, né. E, obviamente, tanto essa liberdade quanto essa consciência política, você vai conquistar isso na medida que você tiver um grau de educação e cultura compatíveis para chegar a esses pontos, não é. O item 3.5 é o desenvolvimento tecnológico. O consumismo e a liberdade. Aí ele fala da liberdade para consumir e suas consequências e do resultado final do consumismo. Aí você tem, inclusive, a questão aí dentro, embutida, né, quer dizer, você tem a liberdade de fumar maconha. É um direito teu, assim como você tem a liberdade de fumar ou de tomar um álcool, mas quais são as consequências disso? Então, esses limites, não é, e que cada país, cada cultura tem um limite diferente. A política econômica e a liberdade. Aí ele aborda aqui dentro. A política econômica em proveito das liberdades de todos os cidadãos. O Estado limitando as liberdades dos empregados em proveito dos empregadores. Só isso aqui dá um livro, né. Outros fatores político-econômicos e sociais limitando as liberdades. Bom, eu, eu vim até aqui, entendeu? Eu vim até aqui, até agora, né. Mas depois ele tem aqui, o capítulo 4, fala sobre as leis, das leis. Das leis com fundamento na razão divina, da lei como produto da razão humana e dedução. A teoria criacionista leva às leis divinas ou às humanas. Olha quão profundo é esse capítulo 4 que vem aí pela frente. O capítulo 5, ele vai falar do ordenamento jurídico e de seus fundamentos. Aí ele fala do fundamento da justiça, do ideal de justiça traçado pela justa razão. Fala do direito como expressão da vontade social, que é o contrato social. E fala da busca pelos fundamentos de ordenamento jurídico. Aí ele fala aqui, na realidade dos fundamentos das constituições. E procurando os fundamentos da vontade, entre aspas, né, das leis. Em busca do ordenamento jurídico e democrático. Tanto que nós falamos de ordenamento jurídico aqui, né, e democrático, né. Em busca disso. O capítulo 6, ele vai abordar do poder político e do Estado. Aí ele vai falar na relação entre a ética moral e a ética política. Os fins justificam os meios ou interrogação? Ele vai falar dos fundamentos do poder político, do Estado e seus objetivos, dos fundamentos do Estado. Isso tudo aqui. Aí ele entra no capítulo 7, que é das mudanças sociais e da cultura política. Ele vai falar do desenvolvimento social. Ele vai falar da cultura política. E ele vai falar das formas de irradiação da cultura política. Você tem que ter uma cultura política e você tem que irradiar isso, né. Aqui dentro está a escola preparando os cidadãos. A irradiação da cultura política pela mídia. Essa mídia é nossa que não irradia nada, a não ser ódio. O item 8 é das ideologias políticas e da participação política. Esse é o item 8. Olha quanta coisa eu tenho que encarar ainda para crescer. Aí vem das formas da participação do povo no governo do Estado, né. Depois vem a liberdade da expressão política, o povo se faz ouvido pelo Estado e da representação política partidária. Depois ele vem das ideologias políticas dominantes. Depois ele vem da democracia, que é da democracia versus liberalismo e socialismo. Vivemos isso hoje, né, aqui, né. Essa briga do dia a dia aí. Liberalismo ou socialismo. Qual a orientação política a ser seguida? É o grande ponto de interrogação. E o capítulo 9, para encerrar, ele fala na reconstrução política. Dando início à reconstrução, uma nova elite política. Aí dentro tem da educação escolar pública, dos novos cidadãos, os partidos políticos atuando como processo de conscientização política, dos membros da nova elite política ativa, do poder judiciário e reduzindo a dor do parto. Aí ele traz o renascimento da ordem jurídica durante a reconstrução política e ele concluindo, iludimos-nos com as utopias. Muito legal, né. Essa é a obra do mestre, essa é a obra do mestre que, muito em breve, vocês estarão vendo aí. Essa é a obra do mestre Petrúcio. Que, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, acabar de ler esse livro, porque eu sou tão pequenininho, perto do conteúdo que está aí e não tenho muita cultura de ler livro, nunca tive, sabe. Eu li sempre muita coisa de trabalho, mas não tenho cultura, como o meu pai tinha, de ler livro, livro, livro. Tinha uma biblioteca enorme lá em casa e ele lia tudo. Eu nunca tive esse dom e me arrependo por isso. Mas nós vamos partir agora para estar editando esse livro dele pela Amazon. Vamos deixar passar esse negócio do corona aí, né, Petrúcio? Para a gente sentar aí e começar a jogar esse teu ojo para dentro da Amazon para estar publicando essa obra maravilhosa. É isso aí, meus amigos. Eu vou continuar aqui no meu processo de aculturamento.